Hoje você vai se sentir a beira mar, você vai comer um peixinho frito que vai te dar aquela sensação de estar na beira da praia comendo um peixinho, tomando uma cervejinha com aquela pessoa que você ama. Olha só, pra fazer é muito simples, você vai precisar de uma cebola média, vai colocar ela aqui numa peneira e vai amassar. A gente só vai tirar o caldo da cebola, tá pessoal? Depois você vai juntar dois dentes de alho, coloque uma colher de colorau, uma colher de sal. O sal pode ser a gosto, tá pessoal? Vai colocando aos pouquinhos aí, o tanto que você quiser e pode provar. Mexe um pouquinho. E aí você vai precisar de peixe. Eu peguei aqui três tilápias fresquinhas. Olha só que bonitinhas, pessoal. Nós vamos cortar ela aqui, ó, do jeito que a gente fez, fazendo pequenos cortes. E vamos passar para uma travessa. Vou despejar limão por cima. Viro ela. Passo o limão também pelo outro lado. E nós vamos jogar agora o nosso tempero que a gente fez. Aproveita e comenta aqui embaixo. Quero saber se você gosta de peixes. Você gosta de receitas de peixe? Quer que eu trago mais? Comenta aí de que cidade você é e se você gosta dessas iguarias. Lembrando que os nossos peixes já estão limpos, tá? Nós já tiramos tudo por dentro aqui. Já está tudo certinho. Você pode pedir para o açougueiro fazer isso, certo? Nós vamos pegar agora farinha de milho. Se você não tiver, pode usar flocão de milho. Basta você bater o flocão de milho no liquidificador que ele vira pozinho assim. Você vai empanar o seu peixe. E se você quiser utilizar outro peixe sem ser a tilápia, pode. Fica a gosto de vocês, tá? Mas a tilápia fica uma delícia. Empanamos todos os nossos peixes. Olha só que bonitinho que ficou, pessoal. Já merece seu like, hein? Curte esse vídeo aí porque ajuda muito na divulgação da receita. E vamos levar agora para o nosso óleo que tem que estar quente, hein? Ó, nunca leve para óleo frio não, hein? Certifique-se de que ele esteja quente. Aí você vai fritar de um lado. Quando perceber que está douradinho, você vira o seu peixinho aí, bota ele para nadar do outro lado. E aí vai dourar os dois lados. E está pronto a sua primeira tilápia. Faça isso com os três peixes. E olha só que delícia, pessoal. Um limãozinho acompanha bem. Um vinagretezinho também acompanha. E olha só que lindo. Que prato típico aí para você comer aí da praia, né? Na praia, para a sua casa, diretamente. Cuidado com os espinhos, hein? Não vai comer espinho aí, pelo amor de Deus. É uma delícia, pessoal. Vale muito a pena essa receita. Sem contar que peixe é muito saudável. Ele é ótimo, pessoal. Ótimo, ótimo, ótimo. Só tem benefícios. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Nesse momento ainda que a gente não pode ir para a praia, a gente traz a receita da praia para você. Se nós não podemos ir para a praia, nós trazemos a praia até a gente. Olha só. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.